Gente! Olha! Essa é a hobby mais fácil do mundo! Sabia que essa é a mais fácil? Porque ela é de nunca perder! A gente vai ficar um tempão aqui! Que legal! Assim vai ser mais fácil! Pensa no vermelho! Não, Mãidinha! É fácil porque a gente nunca vai perder! Eu aposto que eu vou ficar o vídeo e não vou perder no vídeo! Não vou nenhuma vez! Não vou porque essa hobby não dá pra perder! É muito fácil essa hobby! Porque essa é a hobby de não perder! Eu não posso falar isso! Gente, vocês sabiam que essa hobby não fica difícil? Se você ficar falando isso, você vai perder! Não, Nath! Não vou perder nunca porque essa hobby é de não perder! É só ficar dando pulinho fácil! Tá vendo? Pulinho! Tá vendo? Você já perdeu, Mãidinha? Eu não tô aqui! Você já perdeu, Nath? Já perdeu? Ainda não! Tá vendo? Ninguém vai perder não porque é muito fácil, gente! Tá vendo? Aí a gente vai pulando e vai ficando colorido! E a gente vai pulando e vai ficando colorido! E a gente vai pulando e nunca perde! Nunca perde não! Vai perder! Por que você tá falando que eu vou perder, Nath? Você tá torcendo contra o Loquinho! Vai perder! Não! Claro que não! O Loquinho nunca vai perder não, Nath! Porque é muito fácil! Mas se você ficar falando isso, vai perder fácil! Não, Nath! Porque você tem que acreditar que você é bom! Porque quando você acredita que você é bom, você fica bom! Sabia? Não! Eu acredito que eu nunca vou perder... Agora ficou difícil! Agora é dois! Ô, gente! Ô, gente! Eu falei que a Obi nunca fica difícil! Mas eu acho que a Obi fica difícil! Não fica? Não fica? Não! Não! Vai ficar fácil! Amandinha, você ainda tá achando fácil, Amandinha? Eu tô achando fácil! Amandinha, porque antes só tinha um, agora tem dois! Você ainda tá achando fácil, Amandinha? Sim! Muito fácil! Ainda tá achando fácil com dois, Amandinha? Agora é só um! Ô, gente! Mas agora tá ficando difícil porque tá ficando tortinho! Não tá ficando, não! Mas tá ficando tortinho! Quando fica tortinho, fica mais difícil! Ainda tá tranquilo! Ô, gente! Você tá achando fácil? Tá tranquilo ainda! Muito! Mas quando fica tortinho, não fica mais difícil, não? Não! Ô, gente! Eu quero fazer um desafio, tá bom? Tá bom! Quando eu perder, a gente fecha o jogo, tá bom? Tá! Tá bom! Quando perder, fecha o jogo, tá bom? Tá! Não vale voltar! Tá bem! Tá bom? Não vale voltar! E quem voltar, não volta! Tá bom? Tá bom! Tá bom! Não vou voltar! Não vai voltar! Ô, gente! É muito fácil! A gente tá ficando fácil agora, não tá? Agora é a bolinha! Essa é mais fácil! Agora é... Pula na bolinha! Você tá achando fácil ainda? Nossa! Se você perder, vai acabar o vídeo, né? Sim! É! Se eu perder, acaba o vídeo! Tá bom? Ah! É um desafio, então! É! Perdeu! Se eu perder, eu fecho esse jogo! Ah, não! Ah, não! Não, gente! Mas tinha checkpoint! Não! Ah, gente! Vocês querem que eu feche o jogo? Você já perdeu? Perdi! Vocês querem que eu feche o jogo? Aí seria a trapaça! Não! É porque... Ah, gente! Vamos fingir que ninguém viu! Continua! Continua! Só mais uma chance! Isso! A última! Tá bom! Mais uma chance é a última, tá bom? Tá bom? É a última! Aí a gente finge que ninguém viu, não foi? Finge que ninguém viu, não foi? É! Ninguém viu! Eu não vi nada! Ah, gente! Vocês não viram, não, né? Ninguém viu nada, não, né? Não! Ninguém viu nada, não é? Viu nada, não, né? Não! É que eu vi nada! Gente, se alguém perguntar, você vai falar o quê? Que o Lox não caiu! Viu? Vai pensar se perguntar, o Lox caiu, o que você fala? Caiu! Não, mãe, você fala que não caiu! Não caiu! Vamos fazer o treinamento! O Lox caiu? Caiu! Não, amandinha, é pra falar que eu não caí, amandinha! Tá bom! Se alguém perguntar, você fala o Lox não caiu, tá bom? Tá! Vai! O Lox caiu, amandinha? Não caiu! Tá bom! Nath, o Lox caiu, Nath? Não caiu! Ih! Vocês aprenderam, né? Aprenderam! Tá bom! Gente, mas agora eu já tô muito longe, é muito fácil! Já estou perto! Eu tô muito longe! Gente, vocês não caíram nenhuma vez ainda, nenhuma? Nenhuma! Nenhuma, gente? Nenhuma! É, nenhuma! É, eu caí! Eu caí agora, eu caí! Foi só o Lox falar! Caiu, Nath! Desculpa, Nath! Foi a sua culpa! Mãidinha, você já caiu alguma vez, alguma? Eu não! Nenhuma, amandinha! Nenhuma! Nenhuma, amandinha! Tá dando azar! A gente vai depois pra fase de areia, né? De areia, não é? É! Oi, amandinha! Oi! Oi! Vem, amandinha! Cadê a Nath, Nath? Eu tô atrás! Subindo! Cuidado, eu caí por aí! Ui! Eu quero comprar uma coisa legal, gente! Ai, eu caí de novo! Eu quero comprar um raio de fogo! Compra! Eu comprei um raio de fogo! Mostra! Vou equipar o raio de fogo! Olha, isso nem é fogo! É fogo, sim! Porque eu paguei 25 Robux e falou que era fogo, então é fogo! Isso não parece fogo! Você foi enganado! Caiu, Lox caiu! Mas não, 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 não caí, eu só encostei! Não valeu, não! Ah! Tecnicamente não valeu, porque eu não caí, eu só encostei! A última chance! É a última, tá bom? Verdade! Gente, se alguém perguntar se o Lox caiu, você vai falar o quê? Que não caiu! Que não caiu, né? Legal, hein? Amandinha, o Lox caiu? Caiu! Não, amandinha! Você sempre esquece o que é pra falar, é pra falar não caiu! Tá bom! Amandinha, vamos fazer! O Lox caiu? Não caiu! Nath, o Lox caiu? Caiu! Não, Nath, agora você que tá falando errado! Nath, o Lox caiu? Eu caí de novo! E agora caiu! Não, Nath, fala agora não caiu! Não caiu! Fala agora não caiu! Não caiu! E eu ri! Gente, você sabia que se você falar uma coisa várias vezes, essa coisa vira verdade? Sabia? Então vai cair! Não, fala assim! O Lox não caiu! O Lox não caiu! O Lox nunca caiu! O Lox nunca caiu! O Lox caiu! O Lox caiu! Caiu! Não! Não é porque quando você fala uma coisa várias vezes, essa coisa vira verdade! Então você caiu? Eu vou falar assim! O Lox é bonito! O Lox é bonito! O Lox é bonito! Não, não! Não! Lá vou eu! Agora nós estamos na reta final, não é gente? É, falta pouco! Tá faltando só mais algumas fases! A gente tem que ser bem rapidinho! A gente, quando você pisa numa cor, fala a cor, tá bom? Laranja! Feito! Marrom! Feito! Amarelo! Laranja! 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 Bota o meu! É o caminho! É! Ah! É! É o verde! Obrigado, Lox! Ah, não! Você mostrou o caminho! Vocês estão usando da minha boa vontade! Não usamos nada! Você que foi o primeiro! Vocês estão usando da minha boa vontade! Você caiu que nem pato! Eu não tô pato! É sim! Eu não sou pato! É pato! Gente, eu vou comprar agora um raio de outra cor! Comprei! Eu vou comprar um raio de outra cor! Olha, gente, agora eu consigo soltar um raio de duas cores! Cadê? Eu comprei o raio que é o raio de água! Olha o meu raio de água que sai atrás de mim! Mas só é uma cor! Você falou duas cores! Não, é porque eu falei errado! É o raio de água! Não! Aí, ó, duas cores, viu? Trocando de cor, viu? Não tá, não! Tá sim! Ele trocou de cor quando eu mexo, ó! Ele fica azul e fica laranjado, vai! Você tá vendo coisa! A Amandinha caiu pela primeira vez! Viu, Amandinha? Quem mandou dúvida da minha cor? Viu, Amandinha? Se você tiver... A sua cor me distraiu! Amandinha, se você tivesse cuidando dos seus negócios, você não teria caído! Você veio cuidar dos meus negócios e você caiu, Amandinha! Quem fica cuidando dos negócios de outra pessoa cai! Eu cuido! Vocês querem a dica? Cuidem dos seus negócios! Legal! Olha, trocando de cor, gente! Vocês viram trocando de cor, viu? Laranja azul, laranja azul! Você não vai ver porque você ficou cuidando dos meus negócios e caiu, Amandinha! Olha, gente! Eu já agora estou na fase 17! Está faltando só mais duas fases! Pra gente zerar o jogo da Obie mais fácil do mundo! Quase! Estamos quase chegando no final da Obie mais fácil do mundo! O Lox caiu 10 vezes! Não! Não! Não, gente! Eu caí nenhuma, lembra? Caiu! Ah, é verdade! Não caiu nenhuma! Então, assim, eu falo que vocês não caíram nenhuma e vocês falam que eu não caí nenhuma, tá bom? Tá bom! Tá bom! Então, me pergunta, me pergunta, pergunta! O Lox caiu! Não, pergunta o seu nome, o seu nome! Pergunta, Amandinha, pergunta! Onde ela caiu! Não, Amandinha, não caiu nenhuma vez, não vi! A Nath caiu! Não, a Nath que pergunta agora, a Nath que pergunta! Eu cheguei! Cheguei! Chegou, Nath, chegou? Cheguei no final! Você conseguiu chegar, Nath? Conseguiu? Consegui, muito fácil! Cheguei também! Foi muito fácil, Nath? Muito fácil? Foi fácil! Eu também estou indo... Cheguei! É um, dois, três e... Agora é a Caixa dos Ganhadores! Cheguei! 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 I love you